O que é o Gilberto? 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 Vamos espreender, vamos espreender, vamos espreender! Vamos espreender, vamos espreender! Eu venho a limonizar em você, Nos momentos que eu amava o nosso, Não mereço porque você me ensinou, E morrer que estou aqui! Oh, oh oh, Cantando bem meu filho, Eu esqueço do amor, você diz a sua vida, vem ao fim O sentimento do nosso peito, eu vou te nascer Eu até fiz um tipo de mal, eu vou te nascer Por isso em querer, você me abaixa a vez Não consigo desistir, eu vou te ver com você Por isso em querer, que eu possa fazer Pra me conduzir a você, só maluco, só eu também Sim, sim, sim. Eu não consigo desistir, eu vou te nascer Eu faço um tipo de mal, eu vou te nascer Eu nunca vou te saber, eu vou te nascer Não canto! O são peito, dois ou não, você vai fazer Você é um tipo de mal, eu vou te nascer Eu gosto de mal, eu vou te nascer Eu vou te nascer Seu ser é tudo pra mim, o meu sonho Mas eu te escolhi, a gente espera Não sei só esse amor, quero viver Fala, sempre que vou te amar Oh, tanto tempo 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 a mim Eu não preciso estar sozinho, eu tenho alguém Sentimento por você vai mais amém Eu preciso de você O que é de Deus? Seu ser é tudo pra mim, eu tenho alguém Eu tenho algo pra mim, eu tenho alguém